Professor José Geraldo, professores, funcionários, alunos, ex-alunos, membros da comissão, 50 anos, convidados. Por que deste bairro? Qual a reunião da comissão surgiu a ideia e ali atrasamos a responsabilidade de fazer esse bairro. Fazer o bairro implicava parceiros e fomos buscar parceiros, porque neste bairro teríamos necessariamente que tenha presença de alunos, ex-alunos, professores, funcionários, apresentados e convidados da Comunidade do Distrito Federal. E fomos atrás dessas parcerias. Autotrac, VCC, Circov, Adobe, Cintifub, Acosclube, DCE, SESP, Promemória, Comissão de 50 anos, ONB TV e Associação dos Ex-alunos. Daí, nós conseguimos o que precisava para a realização desse bairro. O comitê sente-se orgulhoso em poder ter todos vocês aqui e homenagearmos a nossa 50ª Universidade de Brasil. Teria haver uma celebração dos 50 anos sem o bairro, que é um momento em que todos concaternizamos e extravasamos a nossa alegria num sentimento compartilhado que vai além dos eventos, além da programação ritualística e das cerimônias formais que formam o percurso do 50 anos. Esse baile, eu devo a essa comissão aqui presente, Orlando, Rosângela, Tânia, Nilson, Roberto, mas também devo a lembrança de Lucília Garcês, que lembrou que não era possível, na celebração de 50 anos, ser um bairro. E é importante ver aqui, nessa confraternização, o encontro fraterno dos servidores, dos professores, dos estudantes, dos ex-alunos, dos ex-servidores e dos amigos da UNB. Então, é muito bom poder celebrar, é muito bom poder nos eternizar, é muito bom poder mostrar a alegria de participarmos de uma instituição tão grandiosa quanto a nossa Universidade. No vídeo, nós vimos passar em fragmentos esses 50 anos. Para mim, que assumir o reitorado no contexto do jubileu, é o maior acontecimento que poderia marcar a minha participação na história da UNB. E quero dividir esta participação com o professor Ivan, que assume, ainda neste webinário, o restante dessa celebração. Representamos a continuidade. A instituição é isso, a história, é continuidade institucional, é perenidade. A nossa presença aqui é a tradução disso, e eu gostaria também que, ao confraternizar com todos os colegas da UNB, nós pudéssemos passar esta exemplaridade, este modelo de relação compartilhada e de continuidade fraterna e responsável. Então, eu desejo ao professor Ivan sucesso na sua gestão, e lhe digo que encontro uma universidade madura para poder auxiliar-la nesse processo, orientá-la nesse processo e estar presente e atenta a todo esse desenvolvimento. Então, feliz aniversário a todos e a todas e a nossa universidade. Bom baile para todos. Bom 50 da área para todos nós. Obrigado. 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 Obrigado.